Duas empresas, uma produtora musical e uma casa noturna de São Paulo, estão sendo investigadas por ligação com crime organizado. De acordo com a Polícia Federal, essas empresas eram usadas para lavagem de dinheiro. E um empresário que é dono de uma loja de carros também é suspeito. Dezenas de carros esportivos, uma coleção de relógios de grife, mansões e mais de meio milhão de reais em dinheiro vivo guardados em casa. Segundo a Polícia Federal, tudo vinha do crime organizado e funcionava como lavagem de dinheiro da maior facção criminosa do país, o primeiro comando da capital, PCC. O material foi apreendido em uma operação que envolveu a Polícia Federal, auditores fiscais e agentes da Receita Municipal de São Paulo. A lavagem de dinheiro tem sempre como origem infrações penais, ou seja, como você conseguiu esse dinheiro? De onde que ele veio? Uma prática de estelionato? Uma prática de tráfico de drogas? Então sempre é uma origem ilícita. Sem dinheiro, sem conta bancária, sem nada e nós temos que correr, dar satisfação para cliente de carro que está na loja, né? Parte dos bens apreendidos pertencia ao empresário Jonatas Dias, dono de uma loja de carros importados em Indaiatuba, no interior de São Paulo. O empresário tem mais de um milhão de seguidores e costuma usar a internet para ostentar a vida de luxo. Poucos minutos depois de ser alvo da operação, ele publicou um vídeo dizendo que a justiça havia bloqueado o acesso dele ao dinheiro. Agora não sobrou um para contar a história, ó. As investigações começaram há dois anos, depois que a Polícia Federal descobriu um grande volume de dinheiro em nome de pessoas que não tinham condições financeiras. Foi descoberto ainda o uso de empresas fictícias em nome de suspeitos com extensa ficha criminal, envolvidos com tráfico de drogas, organização criminosa e roubos. As investigações apontaram que os responsáveis pelo esquema estariam tentando ocultar recursos de origem ilegal que teriam como dono, segundo a Polícia Federal, o PCC. Uma casa noturna de São Paulo e uma produtora musical também foram alvos da operação. Rodrigo Inácio, dono da produtora, já havia sido autuado no ano passado em 43 milhões de reais pela Receita Federal por sonegação de imposto. Ao todo, na operação, foram recolhidos 20 relógios, 47 veículos de luxo e 4 motos aquáticas. Por um acaso eu estiver devendo alguma coisa, a justiça vai ser feita comigo. Eu vou perder, eu vou ser preso e que a justiça seja feita. Para ela, sim, nós vamos prestar conta. A justiça decretou o bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e das empresas investigadas, um valor aproximado de 1 bilhão de reais, e determinou o sequestro de bens imóveis e veículos, avaliados em mais de 60 milhões. A justiça decretou o bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e das pessoas físicas e das pessoas físicas e das pessoas físicas.